Agora, rapaziada, acabamos de chegar aqui no encontro, tá pesado, tá naquele gente, fichou, você que é daqui já tem o tamanho, tá assistindo aqui no canal, e tamo junto, vamos por rolar, rapaziada. Vamos aqui, rapaziada, para o nosso parceiro, olha, rapaziada, grande parceiro nosso aqui no canal, aqui, ó, os produtores de Paraná, mais famoso da cidade, tá, para quem não conhece. Olá, de cima, meu irmão, que é uma satisfação participar do canal, um evento totalmente democrático, aberto a todos os estilos, a galera da bike, a galera da foto, os carros antigos, você é mais chato, também os participantes, todos se reunindo no seu local, e a galera aqui que assistiu o canal, já tá aí vendo todas as informações. É nóis, rapaziada! Tchau, bojô! 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 Tchau, bojô!